Então, se o celular, olha só, o celular é R$2.600,00, então já dentro do próprio critério do CFC e dentro da própria receita, eu posso considerar tranquilamente como ativo, inclusive bem depreciável, que aí eu posso considerar já ativo de boa. Como ele é um bem durável, veja só o detalhe, ele é um bem durável e está acima de R$1.200,00, fechou dois conceitos. Pode acontecer que o bem custe R$2.600,00, por exemplo, e não seja um bem durável. Então, eu não vou poder ativar ele. Ele é um uso e consumo da vida, só que é um bem caro. É um uso e consumo caro. Não vou ativar. Então, não é o valor puro e simples que vai criar essa definição para a gente, certinho? Então, ele é um bem, beleza, durável, é. Isso já é um aspecto suficiente para eu poder ativá-lo, beleza? Dura mais de um ano o bem, show de bola. Ah, peraí, eu tenho um bem que não é durável. Custa R$2.600,00, por exemplo, quando é durável? Em menos de seis meses já acabou o bichinho, então não é ativo. Pegaram isso? Então, não é só a questão do valor. É acima de R$1.200,00, posso ser ativo? Não. É um bem durável? É. Então, esse é um critério importante. Foi bem durável, mesmo que seja inferior a R$1.200,00, você pode ativar. PEDDIS. 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 Obrigado.